Música Beleza Esse é o módulo 3K7 da Stetson Ele chegou aqui na sexta-feira Trouxe ele né Com essa lei agora Caiu muito o Concerto dos módulos amplificador automotivo Porque agora é lei Não pode aumentar mais o som né E agora é bronca Mas mesmo assim os fanáticos ainda atrás Pra mim um ou dois Aqui em Pernambuco, aqui na minha região Só tem três pessoas que mexem com esse amplificador Na cidade tem dois E aqui Que no caso eu vou colocar nos classificados E o pessoal Trai muito aqui Porque eu faço em casa mesmo Na frente do cliente Então em outros lugares O pessoal leva o amplificador E o cara diz Não vem buscar amanhã Vem buscar depois E aí fica aquela agonia Aquela demora E os caras tudo ansiosos Aqui não O cara se senta aqui do lado daqui A gente mete o pau Tira a peça que tá ruim O cara vai e compra E a gente já coloca na hora E quando eu tenho aqui Algumas peças Eu também já coloco na hora também Então aqui Isso é um módulo Stanson 3K7E 3.700 RMS Em dois ohms Mono Fonte full bridge Módulo full bridge né É Chegou aqui em proteção Como você tá vendo aqui Tem uns cabos aqui da bateria Que eu improvisei Pra colocar na bateria Aí eu coloquei na bateria E deixei o remoto Pra ligar por último Pra ficar acionando Simulando o sinal do rádio Que todos sabem que é o remoto Assim que liguei o remoto A luzinha acendeu vermelha Depois a azul Depois ficou a azul e a vermelha Proteção Quando ele tá perfeito Acende só a azulzinha né É o pique Que é esse bichinho aqui Ele faz a leitura Do módulo E se não tiver nenhum defeito Ele libera O PWM Que é o pulso constante Pra que incite os MOSFET Os MOSFET Chaveia aqui os transformadores Que Tá ligado aqui Em paralelo Pode ver que Esses dois Chaveia esse lado Esses outros dois Chaveia o outro lado E ele soma Dando uma aparência aqui De full bridge né Que é o mesmo O mesmo sistema Dessas fontes Usina Que trabalha em full bridge Ou seja Ele chaveia Um transformador Chaveia No caso aqui Tem dois transformadores Dentro de um só Entendeu Esses dois Chaveia Os dois fios E esses outros dois MOSFET Trabalha com mais dois Então no caso aqui Esses quatro Faz dois transformadores Esses outros quatro Também chaveia Os outros dois transformadores Tava tudo certinho Aqui na fonte Não tinha defeito na fonte Ele chegava até Carregar os capacitores Chegava a tensão De 130 volts Aqui normal O problema Era só nessa parte De cá Que esse bicho Aqui Esse integrado É o 4011 Tava esquentando muito Botava o dedo aqui Nele Todos frio Menos esse aqui Tava muito quente Como eu trabalho Com detentor de metal O Paypal Ones Trabalha com esse 4011 Também Eu peguei Coloquei aqui Mas Como eu disse a você Tava na bateria Quando eu coloquei O outro O outro tava ruim Deu um curto aqui Que parou De sair o sinal PWM Que sai aqui Uma onda quadrada Sai desse pique Como eu disse Você liga o remoto Todo PWM Ele tem uma largura De pulso Ou seja Ele é 5 segundos Para atingir O pulso total Você liga ele Ele começa Daquela forma de onda Pequeninha Depois vai aumentando Até ficar grande Quando ele estabiliza Em 5 segundos É que ele fica Mandando a corrente toda Para o módulo Ele começou a mandar O PWM aqui Foi pro drive Que é o IR4427 Ou seja Aquela onda É uma onda pequena E o drive Ele aumenta Ele amplifica Aquela onda Sai daqui Já sai com a onda Maior Através do osciloscópio Você consegue ver Quem não tem osciloscópio Pode usar também Um multímetro Na escala de frequência Que você pode tá Testando a frequência aqui Se tem frequência Tem pulso Se não tem frequência Não tem pulso Entendeu Então o que aconteceu Parou de sair Esse PWM E os MOSFET Começou a esquentar Eu não tava ligado Porque confiei Pensando que tava Normal E começou a esquentar Depois eu tirei o fio Do remoto E coloquei os dedos Aqui e tava tudo quente E esse aqui Tava mais quente ainda Que foi esse aqui Olha o que aconteceu Com ele Como ele veio mexido Eu acho que isso aqui Já foi usado Aí não aguentou Ele pegou fogo Na hora Ao mesmo tempo Que ele começou a pegar fogo O cliente começou a ficar nervoso Agoniado Saiu Não pô Vem cá Vem cá Puxei o fio Soprei E consegui cortar Com o alicate Tirei ele Na hora que eu desliguei O remoto Ele já tava pegando fogo Já Mas Pegando fogo Porque realmente Ele A amperagem da bateria De 60 amperes Bateria nova Queimou ele E por sorte Testei o restando Aqui Tá tudo bom Só esse que queimou Porque eu desliguei logo O fio Se eu tivesse demorado Tinha dado mais defeito Então isso aconteceu Por que? Porque o MOSFET Ele tem 3 fios Em 3 pinos Todo MOSFET Em 3 pinos É o GDS O Gate O Source E o Draener O Gate É onde recebe O PWM Vindo do Do integrado Passa por um resistor Passa por um drive Aumenta Amplifica Vai por um resistor E vai Vim pra aqui Pra ficar Excitando Como se fosse um transistor Só que esse bicho Aqui trabalha Com a frequência maior E aguenta mais potência Do que o transistor Aí começa A chavear O Draener E o Source Começa a chavear O transformador O Draener E o Source Trabalha com a tensão De 12 volts Nesse módulo Aqui Nessa área aqui Da fonte Aqui na saída Ele já trabalha Com quase 200 volts Estou falando Daqui Se o Gate Não estiver recebendo O PWM Fica entrando Aqui a tensão Positiva e negativa Aí o que acontece Eles prodem Essa tensão Ela vem Fica aqui E automaticamente O Gate Fica chaveando Se não tiver O Gate aqui Não estiver mandando A onda Aqui ele queima Por isso que Quando você pegar Um módulo desse Que tiver com os MOSFET Tudo queimado Pode ficar tranquilo Que vai ter um Um CI desse rim Nunca queima É muito raro Queimar os transistos MOSFET Sem ter que ter Algum integrado rim Por isso que você tem Que limpar Com o TIN Olhar os resistores Que alimenta os gates Que geralmente É de 10 ohms 4R7 Entendeu Testa tudinho Coloca Tira os MOSFET Geralmente O bom é trocar tudinho Que as vezes Queima um Sempre lasca Dois, três Também É bom trocar tudo Aí corrija As trilhas Está tudo direitinho E bota O multímetro Na escala de frequência E vai no gate Com os transistos fora Isso é antes De colocar os transistos Aí você mede aqui Se tiver o soloscópio Você vai colocar aqui No gate Sempre é o primeiro Pino daqui Na esquerda Chegou a forma de onda Pronto Aí sim Chega a forma de onda Em todos os pinos Aí você pode colocar O MOSFET Se não tiver Nem a frequência Nem a forma de onda Nem bota Que vai queimar de novo E outra A dica que eu dou É colocar uma fonte Não use bateria Use bateria Já no finco Depois que estiver tudo pronto Porque você colocando Uma fonte De baixa amperagem Ou seja Uma fonte de 12 volts Com 1 ampere 2 Se der algum curto aqui Ou se ele não chegar A forma de onda Aqui Alguma coisa Ele não vai queimar Vai esquentar pouquinho Não vai queimar Porque aí você já está sabendo Que Ele está em curto E na bateria Não tem pouquinho não Você coloca na bateria Deu um vacilo aqui Estoura na hora Aí você perde dinheiro Cada um bichinho desse É 30 conto É caro esses bichos Tudo aqui é caro Esses modos É muito caro Ele veio também Que esse capacitor Pode ver que esse capacitor Está maior do que esse Os originais É pequenos Vem com dois estufados Desse tamanho aqui em cima Porque eu estava estufado Mandei comprar 40 reais cada um aqui Deu 80 conto os dois Comprei Botei Botei silicone Para ele não balançar Essa bobina aqui Esse choque aqui Estava solto Soldei Botei silicone também Para não sair Resoldei aqui tudinho Estava com solda freia Aqui nas pontes Retificadoras Testei também Soldei Está tudo durinho Já também Isso aqui estava balançando Colei E agora ele já chega A forma de onda A onda quadrada aqui Liguei em uma fonte Doze voltas de roteador E a onda quadrada Está chegando aqui Esse daqui Mandei buscar Como hoje é domingo Só segunda-feira E o para vai trazer amanhã Que é o daqui O que fica aqui É o mosfete O outro que queimou Então vai ser colocado aqui Aí ficou esses outros dois Também Que é o de saída São quatro Está vendo É o IRFP 4668 IRFP 4668 Está vendo aí Todos os dois em curto Esses dois está bom Esses dois está em curto Encomendei também Está vindo aí E mandei comprar também Aproveitei os quatro Que é os dois IR IR2010 E os dois 4011 Que são os drives Esse bicho aqui Gera um flip-flop Chavei esses dois aqui E esse também Flip-flop Chavei os outros dois São quatro Depois que chegar Aí eu vou medir A forma de onda aqui Que eu sei que já está E venho para aqui Medindo a onda Que estiver chaveando Aqui os mosfetes Pronto Aí sim A luzinha com certeza Vai estabilizar E ele vai funcionar Agora outra dica também É que depois que queimou Esse mosfete aqui Da fonte Não chegou mais pulso Aqui nenhum Aí eu descobri Que só chega pulso aqui Quando a fonte funciona Porque essa fonte aqui Primeiro funciona E ele sai aqui Atenção para chavear A fonte Mas pode ver Que aqui tem três fios Eles aproveitam o transformador Eles jogaram Uma bobina aqui Um tipo de enrolamento Que chaveia Se eu não me engano Uns 25 volts Entra no regulador Sai 15 volts Simétrico Menos 15 Mais 15 Para alimentar o pré Amplificador Que é do grosso E esses 15 volts Que sai daqui Vem para aqui também Que alimenta Os CI aqui E essa tensão Só chega aqui Quando a fonte funciona Então só amanhã Que eu vou poder ligar ele Para poder medir A forma de onda aqui E ver se está bom Mas com certeza É só isso mesmo Porque eu já revisei ele todinho Outra coisa Aqui é o lugar Onde ligo o cooler Que é o ventilador Que ele após atingir A temperatura Ele começa a ligar o cooler Eu aconselho Ligar o O positivo dele Direto no remoto Porque esse modo Esquenta muito Mas Esse aqui Isso aqui é um BD 140 Ele aqui BD 140 Estava em curto também Creio eu Que o defeito Poderia ser Até isso Também estava provocando Muito mais coisa Eu insistindo E ele provocou mais isso Porque Se o cooler Ele parar Às vezes ele está com poeira Ele para Se ele parar de rodar Ele fecha curto Queima o O transistor Deve ter queimado O transistor E na mesma hora Ele reconhece Proteção Que esse circuito Aqui é isso Qualquer problema Que der aqui na fonte Ele entra em proteção Como agora Eu já troquei Melhor ainda Porque ele vai funcionar Normal Vou limpar o cooler Da uma limpeza E certeza ele vai rodar Então o bloco é essa daí Pegar um bichinho desse Olha o capacitor Olha a soda fria Teste os mosfetes Tudo Fora Está entendendo Para ver se está bom Ou ruim E a dica é essa aí Modo 3K7 Certo em proteção Certo Acendendo Trocar Os integrados Não vacile Isso aqui é barato Pode trocar os quatro É barato É dois reais Cada um Pode trocar os quatro E testar Com o Frequencimento O osciloscópio Os pulso aqui Revisar Tudinho Tirar fora Da placa Não o teste Na placa Porque se for Testar na placa Fica ruim E é isso aí Se inscreve Dá um joinha Fui